Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. A Polícia Civil recuperou, nesta semana, três dos netbooks furtados do Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues em setembro deste ano. Além dos computadores, câmeras de vídeo, equipamentos de som e artigos didáticos também foram recuperados. Ao menos quatro suspeitos foram detidos, três deles menores. A colaboração da comunidade foi muito importante para a solução desse caso. Na quarta-feira, cidadãos levaram até a delegacia muitos objetos que suspeitavam ser da escola. O menor confessou o furto e contou aos policiais como entrou na escola. Outros dois foram indiciados por vender os objetos e um outro homem por receptação. Os agentes da delegacia, comandados pela delegada Liliane Kran, se desdobraram durante semanas para solucionar o caso, que mostra como o trabalho conjunto da comunidade pode ajudar a polícia a solucionar outros casos e também combater a criminalidade. Se você conhece, viu ou tem alguma informação, vá até a delegacia de TAPES ou ligue 3672-1100 e colabore. Transcrição e Legendas Pedro Negri